E aí pessoal, pessoal, vamos abrir o que? Se chegou em hoje é o seguinte, vamos abrir caixas! Hoje temos o Goaba ali também, no cantinho da vergonha dele. Por favor, se apresente, se Goaba. Não, eu quero não, tô no meu canto da vergonha. Se apresente, se Goaba. Olá, eu sou Goaba. Por que você está no canto da vergonha, Goaba? Porque eu fiz merda. Você fez? Quando que você não faz merda? É verdade, mas é pra só abrir caixa, eu vou abrir então. Mas calma, vamos abrir caixas hoje. Seguinte, só podemos abrir caixas com a grande picareta abridora de caixas, entendeu? Então basicamente estamos no simulatório de abrir caixas e quando nós abrimos caixas... Mas eu tenho quatro caixas. Goaba, 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 Goaba. Eu tô com 23. Goaba, Goaba. Olha o meu bigode. Olha a minha cabeça, meu irmão. Olha a minha cabeça. Bom, vou abrir mais caixas. Basicamente a gente abre caixas pra ganhar moedas. E com essas moedas, gente, a gente ganha habilidades. Por exemplo, com esses chapéus, a gente ganha velocidade de mineração e ganhamos luck. Socorro, socorro. É muito pesado, é muito pesado. É muito pesado. Mara. Ai, ui. Ai, meu Deus do céu. A tosicolo vem, viu? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. A tosicolo vem, viu? Pelo amor. Olha o meu bigode. Eu quero o seu bigode. Toma o meu bigode. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu sou o bigodão. Bom, e daí, esses capacetes servem pra gente ganhar as coisas e a gente pode ganhar pets também. Só que quando puder... Uh, vou virar cabeçuda também, ó. A gente tem que ver. O que é esse menino na tua cabeça? É o Germundo. Germundo? Sim. Ele caga na tua nuca? Mara, olha a minha cartola. Olha o que eu tenho, ó, primo do Germundo. Olha a minha cartola. Eu acho que o meu olho tá passando da cartola, assim. O teu olho. O meu olho tá passando um pouquinho da cartola. Agora, pra gente falar, tipo, pra próxima fase de caixas, que é a caixa verde, a gente precisa de 3.500 moedas e 15 leves. 3.000? 3.000. Não tem. Mas sabe o que a gente pode fazer? Hum. Vou falar agora. Fale. Vem comigo. Tá bom, tô indo. Nós podemos abrir ovos pra conseguir pets. Ah, que legal. Eu vou abrir um ovo aqui. Ih, meu Deus, ó meu ovo. Ó meu ovo. Gora, meu ovo. Eu tenho uma raposa. Você tem uma raposa? Eu quero ter... Mara, a tua raposa. Ah, meu ovo. Meu Deus. Que fofinho. Eu tenho uma raposa fofinha. Meu Deus, eu vou abrir o seu ovo. O que vai vir? Como vai ser o pet? Como vai ser o pet? O meu ovo, uma ovelhinha. Tem que botar no F. Bota no F. No F? F. Meu Deus. Ó minha ovelhinha. Peraí. Meu Deus. Que fofinha. Ai, meu Deus, eu tô enxergando nada. E aí, gente? O pet também dá mais coisas. Por exemplo, a gente tá um pouco mais rápido, Gora. Você pode ver que temos a velocidade. A velocidade. A velocidade está nos nossos corações. Qual é o raro do seu pet? Épico? O meu é épico? Caraca. A minha raposa é épica, Guava. O meu é incomum. Minha raposa é épica. Tô contente, hein? Tô muito feliz, viu? Eu acho que eu vou abrir outro. Peraí. O chapéu raro é o do Village. Eu vou usar ele. Ai, o do Village é melhor? O do Village é melhor. Tá mostrando que ele é raro. Vou usar o chapéu do Village, hein? Meu Deus. Então vamos juntar muito dinheiro, Guava. Sai, o presente é meu. Ô, droga. Eu gosto de abrir caixa. Caixa aqui. Tô com mil. Já tô com mil. Caixa aqui. Caixa aqui. Que caixa aqui, minha filha? Caixa. Ai, aquela caixa ali é minha. Ixi. Muita caixa. Quanto a caixa, eu quero ir pra outra próxima fase. Eu tô louca. Eu tô louca pra ir pra próxima fase. Pra ir pra próxima fase? 3,5 mil. Temos que trabalhar muito pra conseguirem ir pra próxima fase. Ai, não quero esse tudo, não. Você trabalha e você coisar o portal. Não vou, não. Mas é pros dois, homem. Ai, então eu também tenho que fazer isso? Nos dois tem que fazer isso. Droga. Deus me livre. Eu pensava que tu que desloqueava e eu passava. Égua. Aí égua. Gostei, não. Pff, aí égua. Sai, sai, sai. É meu. Droga. Aqui pra tu, ó. Aqui pra tu, ó. Aqui, 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 ó. Que cara de mim. Ah, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu filho, é que você tá dando a língua? Tô. Porque teu nariz tá maior que tua língua. Olha isso aqui. Peraí, esse capacete aqui é melhor, hein? Esse aqui é épico. Esse aqui é melhor, hein? Do cabelão é melhor, hein? Mas não consigo ver nada. Mas é muito melhor. Mara, Mara, Mara. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Toque isso, toque. Vou comprar esse petzinho, ó. Esse pet azul. Vá, vá. Você vai se livrar da ovelhinha? Você vai se livrar da ovelhinha? É 2.500, meu filho. É meu. É meu. É meu. Ô, droga. É 2.500. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora é sério. Agora que eu compro. Agora eu compro. Agora eu compro. Agora eu compro. Peraí, parou. Parou. Parou o estátua? O que é isso? É a música da Xuxa? Parou. Você não tem nada a falar pra ovelhinha. Ai, meu Deus. Você vai ter que se despedir. Você vai tarde. Meu Deus, Gora. Tô pegando, tô pegando. Eu vou pegar ela. Meu Deus. A nevinha. Eu peguei a nevinha. Olha ela. Mara, vê se combina comigo. Vê se combina comigo. Vê se combina comigo. Tá entendendo. Ô, peraí, peraí, peraí. Aqui em cima, Guava, a gente pode comprar, tipo, um gafo pra gente poder minerar melhor. E você vem me falar logo agora. Mas eu tenho um gafo. Eu tenho um gafo. Agora eu minero um pouco mais rápido com o meu grande garfinho. Entendeu? Minero bem mais rápido, hein? Mara, mas olha a minha velocidade, minha filha. Peraí, a nevinha é boa? É, ótimo. Olha isso aqui. Olha a velocidade que eu tô conseguindo. Tá com inveja? Eu acho que eu vou abrir uma nevinha também, gente. Vamos lá. Vou abrir um ovo desse também. Venga, 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 venga. Eu tô escutando, tô escutando. Como? Você não vai acreditar quem é? Qual você pegou? Qual você pegou? Guava, você quer saber qual que é? Aham, com certeza. É a Bilabilu. A Bilabilu? A elefanta Bilabilu tá no meu ombro. Ah, que fofo. Olha aqui a tromba dela. A tromba... Pior que a gente tem que juntar dinheiro agora. Então eu e Guava juntaremos todo o dinheiro necessário para irmos para as caixas verdes. E com o dinheiro investido em mim e no Guava, vamos liberar a próxima Guava. Você gastou? Eu liberei. Peraí, mas peraí. Esse garfo não é suficiente. A gente não pode quebrar com garfo. Olha o que eu comprei. Hum, que delicinha. Que delicinha. Um fragão? Tu liberou. Eu comprei um fragão, minha filha. Vê se... Vê se com um frangão dá pra quebrar essa caixa. Ah, não. Ok, eu vou comprar um frangão então também, tá? Vamos comprar o grande frangão. Liberamos a área dos brinquedos. Maravilha. Calma, 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 calma. Vou comprar o frango. Tem cada novidade aqui que você fica passada, viu? Cara, mas você viu as coisas que tem aqui? Tem espada do amor, tem um negócio de mineração. Meu Deus, eu vou usar o frangão, hein? Peraí, tô indo. Meu filho, eu peguei a coxa de galinha aqui, meu Deus do céu. Calma aí que eu tô indo com a minha coxona de galinha também. Ô, mãe, dá muito mais moeda aqui, viu? Mas olha as cabeças que eles dão. Guaba, olha pra mim! Eu virei o Roblox. Eu vou virar sabe o quê? Eu vou virar o cupcake. Peraí, 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 peraí. Eu vou virar sabe o quê? O quê? Bobo. Ah, tá bem, quero virar um bobo. Virei, bobo. Se combina mais comigo, olha pra mim. Combina ou não combina? Meu Deus. Se combina mais comigo. Peraí, Guaba, olha pra mim. O quê? Minha filha, dá um noob? Peraí, peraí, Mara, peraí, peraí. Fique parada. Fique parada, muito bem. Vou usar de perfil. Ah, não. Vou usar de perfil. Ó, pior que eu tô ganhando muita moeda. A próxima fase é do doce, Guaba. A gente precisa de 20 mil moedas! 20 mil? Ah, já tô com 4 mil, tá bem pertinho. Tá não, viu? Tá sim, tá sim, tá bem pertinho, tá bem pertinho. Só tô uma paulada ainda, hein? Mas pegamos uns capacetes legais. Eu gostei dos capacetes que a gente pegou, hein? O mais raro é a carinha feliz. Até agora, o mais raro pra mim é o noob. Ah, não tem o noob, não. Eu tenho o noob. Ai, meu Deus do céu. Mara, será que eu compro um pet? Você tem dinheiro suficiente? Deixa eu ver, deixa eu ver. É 7.500, que coisa cara! Eu vou juntar 7.500 agora para eu comprar um peto. Vamos, Mara, vamos juntar. Vamos juntar. Vamo-nos, vamo-nos. Estou com 8.500! Eu vou comprar o terceiro ovo! O terceiro ovo do demônio, Guaba! O do demônio? É o demônio? Bilabilô! Deixa eu ver, deixa eu ver seu demônio. Você quer ver meu demônio? Venha ver meu demônio. Eu quero ver seu mini demôniozinho. Observe meu mini demônio. É o pato. O pato? É o pato. Gostei do seu patinho, mas deixa eu ver o meu mini demônio. Olha o pato! Peraí, você vai falar isso? Você vai deixar a nevinha? Você vai abandonar ela? Com certeza. Vai tarde, viu, nevinha? Vai tarde. Tudo com o Guaba, ele só deixa e vai embora, menino. Vai tarde. É o pato também, né? É o pato também. Vamos, patinho. Vamos, patinhos, vamos. Gêmeos patinhos, vamos. Gêmeos patinhos. Olha, dá muito dinheiro. Dá mesmo, né? O pato dá um boost de dinheiro, a gente ganha bem mais dinheiro agora, hein? Estou feliz, estou muito contente. Minha filha, agora a gente vai ficar rico rapidinho. Guaba, temos uma decisão a ser feita. Ai, Mara, pelo amor de Deus. Não aguento mais, vai abrir caixa. Temos uma decisão a ser feita. Minha filha, eu já tô toda brincada. A decisão deve ser feita, Guaba, devemos ir. Olha o que eu tenho. O que é isso? Uma espada na tua cabeça, menino? Vai morrer, vai perfurar o cérebro. Não, não tem o cérebro não, vai. Pode ir aí. Uma decisão a ser feita. Ir para o mundo doce ou comprar pé de cabra. O que você acha? Bom, uma é investir no nosso futuro e outra é só comprar pé de cabra. Pé de cabra. Vambora, Guaba. Peraí, mas se só eu comprasse o pé de cabra e você abrisse o demônio do negócio? É verdade. Peraí que eu vou pro meu gancho e dá vergonha. Isso, vai se embora. Enquanto isso, eu vou jogando umas coisas aqui fora, que eu acho que eu já tô com as melhores que tem. Então, eu vou jogar esses negócios tudo aqui fora, esse negócio de iPod. Eu também não gostei, não. E apaga tudo, pronto. Ai, meu Deus. Agora voltamos a abrir caixa. Nossa, mas a caixa do início a gente abre muito rápido, Guaba. Você vê essas caixas do início? Meu filho, é um clique. É um clique. É um clique na caixa do início, a gente já abre o bagulho. E vai rápido. Maravilhoso, viu? Maravilhoso o bagulho aqui, hein? Ô, tamo quase com dinheiro, é só a gente juntar rapidinho, que o pé de cabra a gente quebra rápido. Vambora. Um presente pra você. Uma espada. Obrigado. Vai na paz. Guaba. Eu? Você tem mais dinheiro. Eu tenho? Tem. Da onde que eu tenho? Só você pode fazer uma coisa pra gente. Ah, pois vai ficar querendo. Vou gastar o dinheiro dele. Pois vai ficar querendo. Guaba, só você pode abrir a passagem pro gente. Só eu, eu sou o único que pode. Só você. Vá simbora. Clique na placa. Não, vou não, minha filha. Mas eu quebrei essa! Porque era mais barato. Agora o mais caro você deixa pra mim. Mas você é muito do egoistinho, viu? Eu vou abrir essa merda. Tá bom, não. Deixa eu ir goaba. Não, já abri. Não, já abri. Não, já abri. Não, já abri. E tá pronto. Goaba, meu Deus do céu. Aqui dá muito dinheiro. Você não tem ideia. Aonde, minha filha? Olha o meu cabelo. Ai, cai? Goaba, o que acha do meu cabelinho? Seu cabelo rosa? Pintei. Você passou o que nele? Produto L'Oreal. Gostou? L'Oreal, tá um pouquinho duro. Tá um pouquinho duro, viu? Não gostei. Mas calma, 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 calma. Olha o que eu tenho também. Tem arco-íris na minha cabeça. Eu tenho arco-íris na minha cabeça, homem. Meu Deus. Minha filha, você tem muitas coisas. Eu tenho um bolo de aniversário também. Pra dar parabéns pra quem tá fazendo parabéns. Parabéns pra quem você que tá fazendo parabéns hoje. Aproveitar, Goaba, e dizer adeus ao patinho. Porque chegou a hora de eu abrir o ovo. Número 4. O ovo no tier 3.500. Tchuka, 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 tchuka. Parece um rei, né? Parece um rei. Ah, meu Deus. É o nube do Roblox no meu ombro. O nube do Roblox? Peraí, tá bom? Eu vou abrir? Não sei se é verdade. Ah, peraí. Calma, você pode vir outra coisa pra você. Que isso aí, Dra? De três cabeças. Mostre sua bicho de três cabeças, menino. Qual o bicho de três cabeças? Qual é o nome desse bicho? Eu chamo ela de Vanessa. Vanessa. A Vanessinha. Vamos, Vanessinha. Não se misture com ela, não. Meu Deus. Mas sabe o que ela é? Meu Deus. O que foi? Se virou uma chaleira. Não tô entendendo. Não foi a chaleira. O que foi, chaleira? Meu filho. Peraí, peraí, senhora. Peraí. Saber que ela é legendária. A Hidra. Com certeza. Olha... Não, não vou dropar, não. Vai que pega. Dropa pra eu ver. Não, dropa pra eu ver. Eu quero ver. Não, não, não quero. Eu quero ver. Não, na hora que você falou, eu quero ver. Ai, meu Deus do céu. Será que eu confio? Vai logo. Ai, pega. É logo de mim, tenho certeza. Ela é legendária, meu Deus. Eu acho que ela é a Vanessa... Por que você dropou um noob? A Vanessa gostou mais de mim. Por que você dropou um noob na minha frente e saiu correndo com a Vanessa? A Vanessa gostou mais de mim, Guaba. Ela falou aqui que não gostava muito de você, não. E que queria ficar comigo por um dia. Foi isso mesmo que ela falou. Porque quando eu tirei ela do meu colo, ela falou assim... Não, papai, não sai, não me tire. Foi exatamente isso que ela falou, Guaba. Ela não quis ficar com você. Eu acho que não, viu? Eu acho que isso aí você tá querendo manipular a Vanessa. Sabe o que é que eu faço, então? Vou cantar parabéns. Parabéns pra você. A Vanessa tá fazendo um ano de idade, você sabia? Você não sabia? Porque você não sabe de nada da Vanessa. Eu vou abrir mais um ovo antes de passarmos para a próxima fase, porque eu tenho muito dinheiro. Não fale comigo, não fale comigo, que agora meu nome é Gua-bex. Sim, Gua-bex. Eu tenho uma coisa pra você. Quero não, mas olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Você não quer não? Peraí, peraí. Guaba, eu acho que eu não vou abrir a próxima fase não, que vai você, que eu vou comprar um adril. Meu Deus, tem uma espada e um machado. Não, olha o barabéns. Olha aqui, ó, balançando. Toma aqui pra você um pouco. Ai, meu Deus. Tomou um pouco. Porri? Você vai comprar um pouco pra mim? Comprei pra você. Não gostei, não. Vem cá, vem cá comigo, vem cá. Vamos. Caramba, sério, eu tô muito rápida, velho. Você não tem ideia. Eu também, tô muito... Olha essa aqui, parece que eu nem corro, parece que eu deslizo, ó. Eu tô ligeira, meu Deus. Let it go. Vanessa é muito boa, Gua-bex. Eu acho que você deveria abrir a próxima fase para a gente. Você rouba a minha Vanessa. Fala que... Fala que... Ai, não gostei, não. Não gostei, não. Vou abrir. Vou abrir só porque eu não sou egoísta. Tem que ter 80, pera. Pegue 80. Ah, é verdade, né? Eu vou abrir só porque eu não sou egoísta. Graças a Deus. Pronto, vai abrir, vai. Abre. Fase do espaço. Guaba do céu, eu tô feliz. Estamos no espaço do céu. Ai, eu posso? Eu posso? Você pode? Posso capturar mesmo assim? Aham. Eu tô com essa adril de diamante aqui, o bagulho é louco demais. Guaba, eu sou astronauta. O astronauta? Eu sou astronauta. Vou, vou, vou. Ai, você vai pra você. Eu vou, eu sou astronauta, homem. Tô bonita. E eu tenho um chapéuzinho de quente. Eu sou astronauta, eu nunca tive tão feliz. Vamos quebrar caixas. Estou viciadas em quebrar caixas. Guaba. Oi. Eu sou o planeta Terra. Minha filha, você é tudo e eu não sou nada. Eu quero ser alguma coisa. Me dê uma cabeça aí, por favor. Tô vindo de astronauta. Tô pra você virar astronauta. Vire astronauta comigo, Vã. Ai, é um novo mundo. É uma nova visão de mundo. Meu Deus, eu tô muito lábida. Meu Deus do céu. Minha filha, eu já sou cabeçudo. Aí, coloca esse negócio aqui pra cima de mim. Fico mais cabeçudo ainda. Ai, meu Deus do céu. Eu tomei um susto muito grande, sério. Tu tava vindo... Olha aqui, olha aqui, Mara. Olha aqui como é que tu tava. Eu tava aqui abrindo minhas caixinhas, normal, como eu sempre faço. Aí, do nada, tu vem assim, na minha esposa. Olá. Olá. Eu virei um alien. E o melhor, cavalo de diário legendário com a aba. É legendário? Exato, dá muito mais dinheiro. Fala. Pera aí, eu tenho que virar pro sol. Não, pera aí que eu tenho que virar pro sol. Isso aqui é coisa do sol. É raiz solar. O pai não é solar. É o pai não é solar. Pera aí que eu tenho que virar pro sol. Pera aí, você falou raiz solar, foi. Foi raiz solar, né? Raiz solar, não é raiz solar. Vá simbora. Ai meu Deus, o meu sonho. O meu sonho sempre foi esse. Desde quando eu era criancinha, eu tinha um sonho, sem um foguete. E agora eu posso realizar ele. Pronto. Tá feliz? Tô. Ô, quantas caixas nos abri? Ai, pera, vire um alien comigo, por favor. Tome. Com certeza. Olá. Vire um alien. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Tu ficou mais feita do que já é. Não, meu filho, agora olha pra mim. Olá, eu vim de Marte. Como você se chama? Ah não, o E.T. Bilu tá diferente, gente. 150 mil, a gente vai pra próxima frase, fase. Estamos quase lá, Guaba, quase lá. Meu Deus, é porque você não sabe, viu, o que tá acontecendo comigo. Não, tem ideia também. Sabe, eu não tô mais nem, tipo, nem fazendo o movimento de bater nas coisas. Eu simplesmente pego. Nem eu. Juntei 230 mil para a próxima fase, Guaba. Meu Deus do céu, você está pronto para o mundo gelado. Olha pra mim, olha pra minha abelhinha. Jô, Guaba, olha esse mundo. Meu Deus, é o mundo... É o mundo... Do Matrix. Aquele código. Não, meu filho, é um código. É o Matrix. Que Matrix, o que não é negócio de Matrix não? Caraca, a gente tem que ir pra esse mundo. Quanto que é? 250 mil. Eu tô quase lá, pera aí. Se eu pegar mais um pouquinho, eu vou. Pera aí, Guaba, o que foi? Que é isso? Olha a minha abelhinha. Eu chamo ela de bim. Bim? Bim. E essa espada? É a minha espada, minha filha. Minha espada é foda. Eu não posso quebrar as coisas no mundo gelado ainda. Eu não sei se eu compro. Guaba, será que eu compro o próximo fase ou será que eu compro alguma coisa pra eu quebrar no mundo gelado? A próxima fase. Olha aqui. Ok, ok. Eu tô bem agora. O que é isso, menina? É um cocôzinho na tua cabeça? Não. É um chapéuzinho de viking. Bom, eu vou liberar a próxima fase. Ok, Guaba, você está pronto. Meu Deus, que legal essa oportunidade. Meu Deus, tem outra fase. Tem a do museu, acho que é a última. É a última. Mano, eu não consigo. Eu não consigo quebrar a outra fase. É forte demais pra mim. Exatamente, eu também não consigo. Finalmente, cresceu meu chifre. Meu Deus, pera aí. Tá bom agora, né? Pera aí, eu tenho dinheiro. Então, me dá um segundo. Se eu tenho dinheiro, eu tenho 250 mil. Como se eu abri a próxima fase? Mas, minha filha, você tá muito rica. Então, eu vou comprar um machado real. Guaba, eu comprei o melhor machado de todos. Ai, minha filha, sai daqui. Eu peguei o melhor machado de todos. Você não tá notando nada diferente de mim, não? Deixa eu ver. Chifres. Nada fora do comum. Ai, é por isso que você notou nada, né? Exatamente. Eu vou quebrar a fase do Matrix. Menina, é meia hora pra eu quebrar aqui, viu? Será? Pera aí. Com esse machado aqui também é meia hora pra eu quebrar. Será que eu preciso pegar? Eu não consigo. Preciso de um capacete bom. Preciso de um capacete melhor. A gente tem que achar capacetes daqui, Guaba. Eu dei um capacete. Consegui um capacete. Nossa, ok. Agora sim, virei um cone. E agora eu minero mais rápido. Eles ajudam a gente a minerar mais rápido o capacete, entendeu? Não, então a gente tem que achar capacetes bons, hein? Calma. Quando eu conseguir o legendário, minha filha, você vai ver. Tá louco, eu vou usar também, hein? Meu Deus. Olha meu dinheiro. Estamos ganhando muito dinheiro. A gente tá ganhando muito dinheiro. Muito do din-din a gente tá ganhando. Agora eu vou abrir caixa pelo resto da minha vida, viu? Gostei. Gostei dessa profissão aqui. Essa é a ideia. Gostei dessa profissão. Ok, ok, ok. O quê? Não fale comigo. Não fale comigo, por quê? Eita, como ela tá toda descolada, todo bambambando. É, menino. Olha o que eu tenho também. É, tudo bambambando. Olha o meu fone de ouvido. Peraí, deixa eu mostrar. Olha o meu fone de ouvido também. Tem um fone de ouvido aqui também, ó. Olha o que eu tenho. É uma argola assim, com o coração. Que pode você tá bonito, né? Que pode ter o coração. Meu Deus. Você também me deu o fone. É o fone de ouvido, ó. Fone de ouvido. Peraí, peraí. Alô, telemarketing falando com o que eu falo. Anote os números 30070555. Anotou. Muito bem. Agora eu vejo tudo. O quê? Eu vejo tudo, Mara, lembra a mim. Ai, meu Deus. Colocaram o focinho em mim. Tava na hora. Colocaram o focinho em mim. Agora como é que... Não consegue mais nem fazer o... Não consigo mais. Não consigo, ó. Tá vendo? Não dá. Não dá, não. Guava. Temos muito dinheiro suficiente agora pra liberar a última fase. A do Grande Museu. Você está pronto? Está pronto. Liberei. Você ganhou? Eu ganhei. Eu tenho a coroa. A coroa mítica, Guava. Olha o nosso dinheiro. Caraca, temos muito dinheiro. Olha todos os capacetes do jogo. A gente não achou o pinguim. Tem um pinguim. Não achamos o pinguim. Não achamos o pinguim. Olha o que eu achei do Marcimelo. Aquele cantor lá. Ah, esse eu achei. Tá aqui. Esse aqui eu tenho. Tá aqui, ó. Nossa, o unicórnio. A gente não achou o unicórnio. E a Lula. A Lula. Nossa, Guava. Tinha vários capacetes. Tinha vários pets também. Aqui o pet melhor de todos. A Hydra. Ai, a Hydra. Não é que eu consegui, Minarra. Que é minha agora, Vanessa. É minha. Gente do céu. Hoje, nós abrimos caixa. Abrimos caixa como se não fosse amanhã. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Que é muito bom dar de canal. Muito obrigada. Se inscreva no canal, por favor, se você não for inscrito. Deixe seu like. Não esqueça de deixar o seu lindo e maravilhoso comentário. E vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.